Não era pra ser, mas foi E agora não tem depois Começou tudo, foi Logo que o sol se pôs Apaixonei por um beijo Você falou tão cedo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de beijo Eu que duvidava pelo amor Tô aprendendo a tua flor Só quero isso se você for E quando eu notei já era Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Não era pra ser, mas foi E agora não tem depois Começou tudo, foi Logo que o sol se pôs Apaixonei por um beijo Você falou tão cedo Quando eu vi já era cedo Cafézinho, pão de beijo Eu que duvidava pelo amor Tô aprendendo a tua flor E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço E quando eu notei já era Caí de paraquedas Eu tinha tanto espaço Fui pousar logo no seu abraço Vamos dançar Olha a batida do negão aí Vem dançando papai Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai nessa de ali Eu vou nessa de cá Eu pego ela Tá tudo preparado A poradense Eu pego ela Pega a amiga dela Eu pego ela Tá tudo preparado A poradense Tô vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Eu vou nessa de cá Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A poradense Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A poradense Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Tá vindo ali parceiro Duas gatinhas Já estou imaginando Vai rolar uma peça e se organiza Todo mundo pega, bora combinar Tu vai naquela ali Eu vou nessa de cá Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A poradense Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Eu pego ela E tu Pega a amiga dela Tá tudo preparado A poradense Vai 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 Vem vai 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 De novo aí Vai Vai Ah meu Deus do céu Eita novinha, tá rebolando bem É o menor que chama o desafio Tô lançado pra aquelas que vão em cima Pra aquelas que vão embaixo Ai menina, tô tá se subindo Esse é o seu momento e faz o que eu tô te pedindo Olha menina, tô tá se subindo Esse é o seu momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai contraíno, contraíno, contraíno É o rete mexicano Vai contraíno, contraíno, contraíno Quero chamar uma gatinha pra vir contraíno aqui em cima, bundinha Vai, vai Vai contraíno, contraíno, contraíno Vai Vai contraíno, contraíno Chega novinha, contraíno aqui em cima Chega, pode vir Vai contraíno, contraí, contraí Vai contraíno Vai, aí, aí Pode contraíno, viu Pode ficar à vontade Joga a bundinha pra galera aí Pode deixar que ninguém pega não Vai, só, olha Ai, 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 ai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Eita novinha, tá rebolando bem Quantos anos você tem Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem É o que te chama o desafio Você foi dançado pra aquelas que lá em cima Em cima Pra aquelas que lá embaixo Embaixo Essa menina, toda se exibindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Essa novinha, toda se exibindo Esse é seu momento e faz o que eu tô pedindo Vai contraíno Vai contra ai, vai Vai contra ai, ai Vai contra ai Chega, morda os pés Vai donadinha, morde ai Vai contra, contra indo Vai contra indo Vai contra indo Vai lá, velho Vai lá, divan Contrae ai pro papai Novinha do Poupão Grande, quantos anos você tem? Eita novinha, tu tá rebolando bem Eita novinha, tu tá rebolando bem Realmente fechado no desafio Foi lançado pra aquelas que vão em cima Em cima Pra aquelas que vão embaixo Olha essa menina Toda se exibindo Esse é seu momento e faz o que eu tô te pedindo Olha essa novinha Toda se exibindo Olha esse é o momento e faz o que eu tô te pedindo Vai contra indo Vai contra indo Contra indo Contra indo E faz o que eu tô te pedindo Vai contra indo Contra indo Vai, 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 vai Vai contra indo Vai contra indo Vai, vai contra indo Vai, 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 vai É bora aí, Naldito Ai meu Deus do céu Valeu, novinha E o papai Chega, moda os peixes Vai Vai Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Me sai com aquela sua amiga louca Me diz que o bom da vida é seu solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Pensou na boca errada Lembrou da boca certa Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabia seu fim perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se comprada E vai dar pra pra mim Se for um pouco esperta Porque seu fim perfeito Que você tanto espera Eu era Aí você escolhe a melhor roupa Aí você arruma o seu cabelo Me sai com aquela sua amiga louca Me diz que o bom da vida é seu solteiro Me diz que adiantou alguma coisa Procurar alívio passageiro Beijar umas quatro ou cinco bocas Com beijos que não tem gosto de beijos Aí lembrou de mim, não teve jeito Aí lembrou de mim, não teve jeito Quem sabe cantar solta a voz aí Beijar uma boca errada Entrou numa gelada Lembrou da minha coberta Sabia seu fim perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era Aí você se lembra Que a gente se comprada E vai dar pra mim Se for um pouco esperta Porque seu fim perfeito Que você tanto espera Eu era Eu era E vem dançando Balança aí Vai Balança é tenga novinha Balança é tenga Balança é tenga Até a poeira voar Balança é tenga novinha Balança é tenga Balança é tenga Que o forró vai começar Balança é tenga Balança é tenga Balança é tenga Até a poeira voar Balança é tenga novinha Balança é tenga Balança é tenga Que o forró vai começar Aí Balança, tanga, novinha Balança, tanga, balança, tanga Até a poeira voar Balança, tanga, balança, balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Balança, tanga, novinha Balança, tanga, até a poeira voar Balança, tanga, balança, balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Começa a peça, o forró dá esquerdão Os meninos vão chamando as meninas pra dançar O santo negro, o chupolo e o berligeiro Eu vou tomando uísque e gelo, hoje à noite eu vou virar E as alvinhas, a internet e a cezana Faz o selfie rebolando, mas não para de dançar A playboyzada, viola, uma mulherada Forró, minha rocha e o que é bom Balança, tanga, novinha Balança, tanga Balança, tanga, até a poeira voar Balança, tanga, balança, balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Balança, tanga Balança, tanga, até a poeira voar Balança, tanga, até a poeira voar Balança, 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 balança Balança, tanga, que o forró vai começar Balança, tanga, balança, balança, tanga Balança, tanga, até a poeira voar Balança, tanga, novinha Balança, tanga, balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Balança, balança, balança Balança, tanga, até a poeira voar Balança, tanga, novinha Balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Começa a peça, o forró tá esquentando Os meninos vão chamando as meninas pra dançar O sanfoneiro, o chifone bem ligeiro Eu vou tomando uísque e gelo Hoje à noite eu vou virar E as roupinhas, a internet acessando Faz o selfie rebolando Mas não para de dançar A playboy, santa, piolho, na mulher Nada, um forró bem arroçado O que é bom não vai parar Balança, tanga, novinha, balança Balança, tanga, até a poeira voar Balança, 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 balança Balança, tanga, que o forró vai começar Vai, balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, balança Balança, tanga, novinha Balança, tanga Balança, tanga, que o forró vai começar Balança, balança, balança 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 Balança, tanga, que o forró vai começar Vai, legal, vai Vai, legal Valeu, Ciro Oh, Pinóquio, velho Oh, oh Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que não se ama Então esquece isso E vem com tudo aqui pra cama Oh, oh, oh Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que não se ama Então esquece isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que se ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que eu vou moda na cama Por isso que se ama, amor Sou esse cara que você está vendo Sou problemático e um pouco ciumento Mas você sabe que é o que eu falo na cama Por isso que me ama Esse é o mim, pai O inconfundível Vou dançar, papai Foi difícil pra você acreditar Eu sou um cara bacana E quando a gente briga E vê que não se ama Então esquece isso E vem com tudo aqui pra cama Por isso que se ama, amor Foi difícil pra você acreditar Ciumento Mas você sabe que eu sou foda na cama Por isso que me ama E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você. Tchau, tchau. 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 Você morava no meu coração E dentro toda a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi desprezada do meu coração Vai morar no pego da decepção Você foi Vai, vai A pior Alô, Alô, Alô Quero com esse papel Você foi A pior Quem tá feliz aí? Você foi A pior Inquilina Você foi A pior Melhor do Fabiano Abraço Puxa, puxa Palavra aí Onde o Swing? Onde o Swing? Troquei meu carro no bode Me disseram que eu vi sua sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Troquei meu carro no bode Me disseram que eu vi sua sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher me mandou devolver Levou-o não Levou-o não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Levou-o não Levou-o não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião O bode é amigo Me der um conselho O bode é bom de opinião O bode é bom de opinião Bebe, bebe E as novinhas vão fazer O bode é bom de opinião Desce, desce Tem que desmbrar o papel O bode é bom de opinião Você vai perder Uou Ei Ei Uou Uou Ei Ei Uou Uou Troquei o meu carro no bode E disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Troquei o meu carro no bode E disseram que o bicho tá sorte Todo mundo tá sem entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não Devolvo não Qual é conselheiro, qual é a mão de opinião Qual é amigo, me dê um conselho Beba ou não beba, beba ou não beba Bebe, bebe E as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce Respeitar o bicho tá lima noce Bebe, bebe E as novinhas vão fazer o quê? Desce, desce Vem que refletar o bicho tá lima noce Bebidas, 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 bebidas Bebidas, bebidas, bebidas Vai, 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 vai Bebidas, bebidas, bebidas Bebidas, bebidas O nome dele é chuvan Vai, que acertei Vem que refletar o bicho tá lima noce É a verdade Uh, 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 uh Que distância cruel Vejo que O seu coração tá em outro E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que disfarçar desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu pirei, vem Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Me canta, ei! Se eu te ligar de... Bora! Com uma saudade amarga Sentindo a sua falta E se você tiver Se siga aí Se siga aí e desfaça Eu só liguei pra dizer Eu não consigo te esquecer Oh, papá! Oh, papá! E tu! Esse é o mim, pai! O inconfutível! Olha o swing do negão! Bota nas cabeças aí, Ed! Tu! Vai, 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 vai! Que distância cruel Finge o que não importa O seu coração tá na mão O seu coração tá em outra E o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu disfarço que tá tudo bem Pra que disfarçar desse jeito Se eu não engano ninguém A saudade eu virei Prometi tanta coisa Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca Vai, 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 vai Se eu te ligar E vai, vai, com a saudade amaga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Se siga aí e desfaça Eu só liguei pra dizer Alô, Cidão! E se eu te ligar de madrugada Como a saudade amaga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Se siga aí e desfaça Eu só liguei pra dizer Vai, papai! Alô, Paulo Amaral! Bota nas cabeças aí, papai! Alô, aí eu tô em potes! He, 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 he! Tum! Alô, Dene! Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, cachaça que eu quero beber Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Faria e cachaça é melhor que comer Eu tenho um menino que é muito faixa Só pensa em beber Não liga pra nada Não quer isso, tá foda da faculdade Investado na faixa, formado na cachaça Se tem birida, ele tá no meio Se é pra varia, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu filho é bom Não quero não Meu filho é leite Não quero nada Meu filho é comer Eu fico a cachaça Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Alô, falou que você tem Me dê, cachaça que eu quero beber Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Aí, cachaça é melhor que comer Eu tenho um menino que é muito faixa Só pensa em beber, não liga pra nada Não quer isso, tá foda da faculdade Aí, olhão! É bom na cachaça Se tem birida, ele tá no meio Se é pra varia, ele é bom de verdade Mas como eu sou pai, eu tenho receio Se ele já comeu, se ele não quer nada Meu filho é bom Não quero não Meu filho é leite Não quero nada Meu filho é comer Eu fico a cachaça Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, papai! Me dê, cachaça que eu quero beber Me dê, papai! Alô, Zeca, no som Abra o paredão aí Barriga e a chachaça É melhor que comer Vai, papai! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Me imagina se ele soubesse Que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Aí, Maíra! Você gostou? Me imagina se ele soubesse Que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço de laranjinha Eu chico você todinha em você Esse homem do sangue lá de azul Um confundível Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia no Instagram E eu já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Me imagina se ele soubesse Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Me imagina se ele soubesse Por favor Alô, boy, Thiago E vamos embora, amor E esse cara, por favor E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Já estou te amando Eu quero só você Mas o problema é seu marido Que está procurando Um dia no Instagram E eu já fiquei sabendo Que ela tá dizendo Que vai me matar Me imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Alô, filha, Maria Eu te faço de laranjinha Eu chico você todinha Olha se não Imagina se ele soubesse Que eu faço contigo Quando faço amor Eu te faço de laranjinha Tipo você todinha E você gostou E vamos embora, amor Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor Deixa esse corneio, por favor E vamos embora, bora, bora Deixa esse cara, por favor E vamos embora, amor E vamos embora, amor Deixa esse corneio, por favor Olha o swing E vamos embora, bora Bota nas cabeças do delgão E toma aí Isso não é swing É a bolacha Oh, essa aí, filha Oh, essa aí Oh, oh A nova senhora do Pesas Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada deu lá Mas se deu mal Domingo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vou atrapalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Se der saudade Eu ligo pra ti Olha o swing Esse é o meu pai Vai Vai Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada deu lá Mas se deu mal Domingo não rolou Na escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Vá atrapalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Amanheceu Já tem o Uber esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Olha o swing Olha o swing Olha o swing Olha o swing Comigo não rolou Comigo não rolou Foi um prazer Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo pra ti Vou morar no mar E a toda saudade que dá Quando alguém me cuidar E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Quando tá me escutando, eu tô me chamando Gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim Canta aí, vai, vai, vai Vamos olhar no bar E a toda saudade que dá Vai, vai, vai E eu tô sofrendo, morrendo, querendo Quando tá me escutando, eu tô me chamando Gritando o seu nome, ainda tô aqui Volta logo pra mim O nome dele é Tiago, vai, Tiago Vai, oh, oh Olha o suílio aí Olha o abração E vem dançar Todo mundo sabe que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, se não me matando Eu tô me acabando pensando na gente Se eu ajeitando, tudo mais amor Se tava tudo bem e você me deixou De pé de mão já tá bastou Por que? Diga aí Me diz o que? Vou morar no bar E a toda saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Beijo na boca, é bom demais Já tô aqui Volta logo pra mim Volta logo pra mim Olha o suílio e tudo aqui Em nome daquilo bons papel Todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa E o coração não sente Então me diz por que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando, se não me matando Eu tô me acabando pensando na gente Se ainda longe a gente fez amor E tava tudo bem e você me deixou De pé de mão já tá bastou Por que? Vou embora Me diz o que é que eu vou fazer agora Vou morar no bar Eu tô da saudade que dá Volta bem me cuidar E eu tô sofrendo Lourendo e carinho Volta me escutando Eu tô te chamando Gritando seu nome Ainda tô aqui Volta logo pra mim Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim Vem correndo pra mim Re Beam correndo pra mim Vem correndo pra mim Volta logo pra mim Não deixou E você faz O papacabim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos O papacabim dos meus sonhos Pais Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia Pais Maria é muito gostoso É muita alegria, é muita melodia O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos Ai, delícia O papacapim dos meus sonhos O papacapim O papacapim O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim O papacapim O papacapim, o papacapim, o papacapim O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim dos meus sonhos O papacapim O papacapim dos meus sonhos O Papa Capim dos meus sonhos O Papa Capim dos meus sonhos O Papa Capim dos meus sonhos O papacabi dos meus sonhos Um abraço, um peço do madrugadão, lanches, churrascaria Vai, o papacabi dos meus sonhos Restaurante, Anderson O papacabi dos meus sonhos O papacabi Riton, Riton, Riton Balança esse, joga aí